Música Oi meninas, oi taninho mundo Hoje eu vim fazer, preparar esse tutorial aqui Que eu já fiz nesse olho E vamos começar? Aqui tem muita coisa pra fazer Como vocês podem perceber, eu já passei batom Mas eu ainda não passei o blush desse lado Eu fiz todo esse lado do meu rosto, mas eu não passei o blush Só passei o batom pra não ficar com uma cara muito pálida E esse lado do rosto eu não preparei Eu vou preparar com vocês, tá? Eu deixei pra fazer isso pra mostrar mais ou menos como que é E também aproveitar pra mostrar como que é esse corretivo aqui Da NYX Que eu amo ele, perfeito Ele tampa as minhas olheiras Ó, como vocês podem ver Eu tenho muita mancha, muita... Enfim... Tolera Eu vou pegar primeiro com o pincelzinho normal Pegar o corretivo E vou aplicar Na área dos olhos E aqui A pálpebra também Porque Eu quero que ela fique Mais ou menos Tanto da mesma cor Porque ao meio eu vou fazer uma cor clara E vou dando batidinhas No corretivo O fato de eu colocar corretivo na pálpebra Também ajuda a fixar um pouco melhor a sombra, tá? Olha, dá pra perceber uma notável diferença Se você não viu a diferença Volte um pouco o vídeo E veja como que tava o meu rosto antes Eu vou aplicar um pouco desse corretivo Em algumas áreas Eu tô com umas marquinhas vermelhas Não é específico, né? Porque Deveria ser um corretivo verde Pra tentar umas marquinhas vermelhas Mas enfim Já que é no lugar, né? Agora eu vou aplicar uma mais rapidinha Eu vou aplicar uma velha que eu tenho na altura Que eu nem vou passar o nome pra vocês Que nem tem mais no catálogo Espalhar com o dedo mesmo Com as mãos Só pra vocês verem mais ou menos como que eu faço Aqui, no nariz Na testa eu já passei Então é só esse lado mesmo Que eu deixei pra fazer com vocês Eu não vou aplicar na pálpebra Porque eu já vou passar um fixador de sombras ali E Já vai ficar Muita coisa Vou aplicar o pó rapidão Enfim, gente Eu deixei só pra fazer essa parte com vocês mesmas Só pra poder mostrar A diferença que o corretivo faz Tá? Bom A pele preparada Eu passei só um pouco de De pó Na pálpebra Porque eu vou aplicar O Fixador de sombras Da Contelograma Eu vou tentar dar uma Enlida nessa câmera Pra vocês poderem Visualizar melhor Aí Bom Eu vou pegar Com batidinhas Fixador E vou aplicar Na pálpebra Inteira Tá? Até a sobrancelha Mas tem que aplicar Bastante mesmo Aqui nesse cantinho Lá cremão Que eu vou passar sombra Gente Essa paleta aqui eu vou usar É incrível Vou mostrar pra vocês Vou usar Essa paletinha aqui Da NYX Ela vem nessa caixinha Toda bonitinha Aqui Tá? Atrás Tem uma explicação Vinha de várias Comunções Que você pode fazer Mas Descarto elas Tem um espelho Né? Lógico E Essas cores Maravilhosas É uma paleta De Sombras bem neutras Sabe? Então É ótimo Ideal Pra fazer Maquiagem básica Vamos começar Então Né gente? Eu vou pegar Um pincel De esponjinha E vou aplicar Essa sombra aqui Ela é bem Cintilante E Eu vou aplicar Ela Vou começar A aplicar Ela tem um fundo Amarelado Meio creme Mas ela é bem Cintilante E eu vou começar A aplicar Com batidinhas Aqui Começo Aqui no canto Lacrimal Não importa Borrar Aplico Aqui A obra inteira De preferência Dando batidinhas Essa sombra Da NYX Incrível 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 Amei demais E eu vou passar Aqui embaixo Até a metade Aqui Abaixo da linha Da água Até a metade Do Globo Ocular Não importa Sujar Porque a gente Dá uma Limpar Tá Bom Agora Eu vou pegar E vou usar Gente Toda vez Que eu vou pegar Esse truque da fesa Ele cai Só um pouquinho E eu já volto Eu voltei Meu truque da fesa Toda vez Que eu vou pegar Ele cai E quebra Também É mal De caramba Bom Primeiro Eu vou pegar Essa cor E vou fazer Um Escurinho Aqui Na verdade Eu tô preparando A minha pauta Para receber Um degradê Então O importante Mesmo É preparar O côncavo Aqui Porque eu tenho Que fazer Um degradê Aqui Sabe Eu vou dar Uma preparada Ó Aqui Eu não quero Que fique Tipo Um V Então Eu vou dar Uma arredondada Com o dedo Como eu passei Fixador de sombra Ele tá Bem Fácil De tirar Enquanto Não seca E eu vou fazer Um canto Mais arredondado Tá vendo Agora Agora eu vou pegar A sombra Mais escura E vou Ai Peguei Muita sombra Acontece Acontece Tiro toda a sombra Do meu pincel E dar uma esfumada Nesse aqui Isso fica Muito escura Só Pra escurecer O outro lado E vou dando a minha Ajeitada Tá Por enquanto Vamos deixar assim Porque daqui a pouco A gente espuma Mas Vou pegar de volta Minha paletinha De Da NYX Peguei essa cor Aqui Maravilhosa É um Um chumbo Mais claro Que Ai gente Eu não sei Desfrutar É um cinza Assim Meio chumbo Sabe E vou Depositar Aqui no canto E depois Eu dou Uma leve esfumada Mas tipo Aqui ó No canto Claro Não sai de novo Deposito aqui E depois eu Dou uma leve esfumada Só pra dar uma corzinha E a cadeira Continua Rangindo Agora Eu vou pegar Um cor preta Um preto Lago Bem de leve E também Aplico aqui ó Deposito E dou uma leve esfumada Só aqui tá gente Nunca suma Para o côncavo Completo E aí A gente Depois de tirar Toda a preta Do pincel Aqui embaixo Você volta lá em cima Começa Isso mais De novo Não vá com o pincel Sujo Tá Vou dar uma comparada Aqui Vou dar uma limpada Do meu pincel E esfumar aqui Bastante Você pode esfumar Até a parte da sobrancelha Porque o importante É tipo Esfumar Pra ficar mais clarinho Aí você vem com papel Como você passou O fixador de sombras Vai estar mais fácil De tirar Agora Então Você tira um pouco A parte da sobrancelha Dando uma redonda Você não precisa fazer isso Se você estiver No ponto certo Na sombra Isso aqui É uma dica Para Quando você Não tiver chegado No ponto certo E ainda estiver Errando um pouco Sai rapidinho Muito fácil Vou dar uma Desfumar aqui de novo Bom Aquela mesma sombra Que eu apliquei Aqui Eu vou Não aplicar Tipo aqui O pincel Tá sujo Daquela sombra Eu vou só Esfregar Essa sombra Embaixo Da sombrancelha O pincel Sujo Na verdade Não é a sombra Eu não peguei Mais sombra Eu só tô Esfregando O pincel Sujo Na sombrancelha Embaixo Pra dar uma Iluminada Não vou aplicar Mais nada De sombra Volta Esfumar Aqui Na mordida Bom A parte É muito simples É aquilo Que eu sempre Enseco Para vocês Aplicar Esfumar Direitinho Mas a diferença É que o nosso Cato interno Hoje tá mais Iluminado Porque essa Foi a minha Ideia De ficar Uma coisa Mais diferente E agora Eu vou aplicar O delineador Minha caneta Eu vou Começar aqui Do meio Como sempre Vou pegar Meu espelho Ai Desculpa É só que quando Não fica perto Do espelho Tem uma Coordenação Motora Ótimo Daqui Pra cá Pode ser Um delineado Bem grossinho Mas aí É legal Vocês começarem Com um delineado Mais fininho Tá Uma dica Ai Depois eu vou Pra frente E aqui Na frente Bem fininho Isso Só um delineado Em Amén Assim Assim Não Não Nos Um Faça o seu delineado no começo ou no final do seu gosto. Agora vamos aplicar a máscara. Eu escolhi primeiro aplicar essa aqui, a Super Choque, até pra mostrar pra vocês que eu amei ela. Olha o aplicador dela. Eu vou aplicar pelos... Ah, eu vou começar a usar o meu protetor de... Eu havia comentado no blog, o barulho insuportável. Deixa eu ver se eu vou acertar. É assim. Esse aqui é um protetor de cílios. É lógico que se tivesse muito maquiado ele estraga toda a maquiagem, né gente? Mas vamos ver se a pessoa aqui consegue tentar mostrar pra vocês. E aí E aí Agora vou fingir que é melhor assim. Se você tem dificuldade, você sempre mora. É só você olhar sem cortar abaixo aqui, ó. Ergue assim e olha para baixo. Tem que passar bastante. Olha a diferença que deu nos meus cílios. Vamos dar um zoom. Viu? Super eterno, gente. Adorei essa máscara. Continuar passando. E agora eu vou aplicar uma outra. E agora eu vou aplicar uma outra. Para dar mais raiva. Essa aqui do Meimeline. Para dar mais raiva. Para dar mais raiva. Bom, gente. Eu tinha esquecido de passar. De falar para vocês. Eu vou passar... Essa cor aqui que eu tinha passado no canto da pálpebra. Como eu falei. Eu vou passar um pouco aqui, ó. No canto externo. Embaixo da linha d'água, tá? Só tipo até a metade. Lembra que eu fiz a metade com a cor mais clarinha? Então agora eu vou fazer a outra metade. Com uma cor mais escura. E depois eu vou pegar um lápis marrom. Vou aplicar aqui embaixo também. De leve. Só até a metade. Pego um... Um esfumador ou um cotonete. Tanto faz. Dou uma esfumada de leve. Aí pego lápis e passo dentro. Só até... A metade também, tipo... Pode até ultrapassar um pouco. Mas tipo até que é assim. Não bata o canto porque... Fica acumulando e... O lápis e aí é meio ruim. Eu não gosto. Eu vou... Só dar uma ajeitada aqui de novo. Reforçar o canto. Dou uma ajeitada aqui com o cotonete. Tá? Aplica uma máscara incolor nesses cílios inferiores. Só que dá uma alongada, mas... Depende, né? Do... Da... Pra que fim você vai usar essa maquiagem. Se for uma maquiagem mais noturna, você... Pode aplicar um rímel... Preto mesmo. Bom... Agora, vamos passar o blush, né gente? Eu vou escolher... Deixa eu ver... Esse matom... Vou escolher uma cor... Assim, ó. É cor. É uma cor... Tá escura. Tá vendo? Primeiro eu concentrei aqui, ó. Pra fazer um... Uma espécie de contorno. Porque essa cor é bem escura. E ela dá perfeitamente pra gente fazer isso. Depois eu pego uma corzinha, uma corzinha mais rosinha assim ó, ó, essa aqui, só pra colocar aqui ó, nas bocheças. Lembrando que eu só tô abusando nas cores, assim, pra blush, essas coisas, porque a gente tá no verão, tá gente? Vocês podem ver que a cor do batom é bem... mas assim, a sombra é nada, né? É assim, é uma sombra bem delicada, bem elaborada, mas é uma sombra neutra. Então, ó, vocês podem ver. Se vocês fizerem com calma, dá pra vocês fazerem um contorno bem legal do rosto com blush mesmo, não precisa ter bronzer, nada disso, só tem vários tons de blush que já te ajuda. Eu usei esse batom aqui nesse tom, é um meio douradão, no vídeo eu acho que vai sair mais pro laranja, mas ele é dourado, eu já passei porque, como eu expliquei, eu não queria ficar com uma cara tipo, ralhando demais. E passei esse gloss da Fenza nº 10 por cima. Ah! E o esmalte que eu tô usando é esse aqui, luxo da Colorama, pra quem quiser saber. Ele é lindo. Ó, já tá saindo do meu dedo porque faz dias que eu passei, mas ele é lindo, eu recomendo. E é essa make, gente. Deixa eu dar um zoom pra vocês darem uma olhada de perto. É assim. Viram? Opa, tem um cabelo de pincel. E... É isso. Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tutorial mais neutro usando a paleta da NYX Smokey Eyes. É... Se você gostou, dê um joinha pra me ajudar. E me siga no blog, o link vai tá aqui embaixo, se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube. Participe do blog. É dia 11 de fevereiro, se eu não me engano, vai ser o sorteio. E... Boa sorte a todas. Obrigada por assistir, espero que tenham gostado. Beijos. E até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.